e aí pessoal bacana beleza vamos lá vou falar com vocês aqui nós estamos fazendo uma experiência agora eu tenho tido muita flor da imperial abrindo agora em outubro e algumas outras diferentes mas a grande maioria imperial mesmo então eu tô com um colega e pitaeiro do rio de janeiro e aí ele me pediu que está com algumas lá também não sei direito qualquer a variedade dele mas essas que dá uma antecipada também estou mostrando cladod aqui pra vocês imperial e aí amanhã eu vou enviar pra ele tô colhendo os pole o pole aqui da imperial e amanhã vou enviar pra ele que foi bonita né meninos e amanhã eu enviar pra ele pra gente ver fazer um teste ver se se rola de mandar um pole de um dia né vou mandar um sedex acho que acredito que amanhã tarde chega na casa dele e aí amanhã tarde mesmo ele põe na geladeira e ou poliniza amanhã ou depois de amanhã bom abriram cinco da imperial hoje aqui essa aí que eu fiz ainda pouco essa outra aqui também mostrar aqui a batatinha dela onde vai virar o fruto espero que sim eu aproveitei fiz uma experiência também como abriu só imperial hoje então eu peguei peguei pole delas e poliniza elas mesmo tipo assim tirando de uma flor colocando na outra bonita né meninos a gente apitaia é apaixonante mesmo não tem como a gente fica maluco olha que coisa mais linda então a gente está fazendo esse teste aqui eu perdi muitas mas mudei ter perdido umas 25 flores né flores assim frutos esses dias aí porque eu não pude vir aqui e também não pude e não pude quase que reto parece muito a golden parece bastante mas ainda tem uma diferença também mas parece e aqui foram duas flores gêmeas aí galera galerinha eu tô eu polinizei cara vamos tentar dar um foco aqui que o japonês ver se dá pra gente ver o pole vamos tentar que meu celular não é dos bons não mas vamos tentar focar alguma coisa aqui nesse aí ó deu pra ver ó tá vendo pela tela do ventre esse pozinho aí esse fubazinho aí essa farinha aí é o pole então eu polinizei a imperial com imperial mesmo troquei o pole de flor pra gente fazer o teste né vamos ver que vai dar tomara que dê certo mas então galerinha muito obrigado a vocês nós estamos aqui na luta plantando pitaia e tentando fazer aí que as coisas melhorem pra gente quem tem flor é que antecipa que abre outubro setembro e outubro a imperial ela é bem pra frente ela é uma das primeiras a começar da flor eu tô em minas gerais na região sudeste eu sei que outros estados aí do nordeste do norte já estão abrindo de todas eu vejo colegas mostrando aí mas aqui em minas gerais tá abrindo mais é abriu aqui kate varum abriu uma conemai abriu uma dragon fruit dragon fruit suga dragon desculpa desculpa suga dragon acho que eu tomei cachaça estragada suga dragon e abriu uma da black africana também e aí eu fui brincando aqui de polinizar a maioria poliniza e 24 horas depois por exemplo elas abriram né hoje à noite aí eu só vi no outro dia ou seja amanhã que eu viria para para polinizar e tem dado certo deu certo com a kate varum deu certo com a conemai parece que a sugar dragon também pegou parece também que a black também pegou então meninos a gente está aí tentando né é vivendo e aprendendo vivendo e aprendendo então muito obrigado a vocês esse pé que tem quatro e a outra lá tem uma e fiquem em paz vamos plantar pitaia e até mais valeu sou é de pitaieiro em minas valeu tchau